O Onshore é lindo! O Polo tem três grandes eixos e todos os nossos projetos de atendimento nos estados estão alinhados com essas diretrizes. A gente tem um primeiro eixo, que é trabalhar essa governança. A gente percebeu que essa mudança do mercado nos deu uma oportunidade no SEBRAD também de trabalhar de forma mais direcionada, nos dividimos em dois polos. Temos o Polo Offshore, liderado pelo Rio de Janeiro, e o Polo Onshore, que é a Bahia. A gente tem uma parceria firmada com a BPIP, Associação Brasileira de Produtores Independentes de Petróleo. Essa associação trouxe 30 grandes empresas, que são as suas associadas, dentre elas 20 aparadoras e 11 grandes fabricantes do setor. Foi a partir daí que surgiu a ideia de fazer esse trabalho com o SEBRAE que a gente lá na informalidade diz que é o Tinder do Petróleo juntar a demanda com a oferta. E a partir daí, desse casamento, eles vão, desse encontro, eles vão decidir o que eles querem fazer, se vão casar e se continuar para sempre, ou se vão ter uma relação casual, se for o caso. Esse polo de referência vem justamente trazer as melhores práticas e facilitar essa interlocução entre empresas e fornecedores. O que é muito legal e que deu um resultado muito positivo foi todas se unirem num único objetivo. Ou seja, o Onshore brasileiro passou a ser um foco. Antigamente, o Onshore estava concentrado em uma única empresa que era a Petrobras. E depois, com os leilões e a entrada dos produtores independentes, é muito interessante porque, no início, você não sabia como isso ia prosperar. A gente é uma empresa de redesenvolvimento de campos. Então, a gente assume esses campos para aumentar a produção, aumentar as reservas, fazendo o que a gente chama de redesenvolvimento. Ou seja, aplicar novos programas de investimento a campos antigos. Então, são programas que, no total, nós vamos investir no Onshore cerca de 10 bilhões de reais até 2032. A República foi uma operadora de petróleo e gás no Brasil já com 22 anos de experiência. Eu tive o prazer de comunicar à governadora Fátima Bezerra de que, nos próximos dois anos e meio, em todas as operações, a gente tem a expectativa de investir até 370 milhões de dólares. Eu diria 45% a 50% desse valor aqui no estado do Rio Grande do Norte, contratando mão de obra local, contratando as defesas de serviço local, gerando capilaridade aqui na economia, que é o que a gente vê aqui nesta feira. A gente vai ter um aumento de até 80% da produção. Não é impossível a gente voltar a produzir 100 mil barris. 100 mil barris indica que nós podemos criar um polo petroquímico do tamanho dos 100 mil barris. E ganhar dinheiro porque esse é o negócio do pequeno. Nós trabalhamos todo o seu processo de qualificação, a inserção do pequeno negócio como fornecedor para grandes empresas, compreendendo toda uma estratégia que vai proporcionar desenvolvimento de novos conteúdos, desenvolvimento de novas formas de interagir com os operadores, com Petro Supply Meeting, com Petro Supply, uma plataforma que vai proporcionar ao fornecedor o acesso de forma mais rápida, as oportunidades de mercado. Eu acho que é um encanto do petróleo, eu costumo até brincar, que é um short, emprego e conteúdo local na veia. Comprar do pequeno facilita muito. A gente está próximo da pessoa que está fazendo. A empresa grande tem a opção de comprar, fazer compra no mundo todo. Mas, às vezes, comprar no mundo todo é muito complexo. Pode até ser que o preço lá seja menor, mas preço não é só o valor que está na nota, é o valor do atendimento. E a diferença é o nosso que a gente pode atender com uma celeridade maior, certo? E resolver a situação, colocar o fornecedor para rodar, para funcionar num prazo mais curto. O nosso trabalho, especificamente, com a questão do óleo e gás, é exatamente trabalhar em cadeamento produtivo. Cadeia de suprimento, cadeia de distribuição, né? E muito também o impacto que esses investimentos, essas operações, trazem nos territórios. A indústria de petróleo e gás, ela tem essa permeabilidade. Ela atinge o fornecedor, o fornecedor de serviço, o fornecedor de suprimento. Ela atinge também toda a comunidade. As pessoas são empregadas naquela comunidade. São distribuídos royalties para aquela comunidade. São distribuídos impostos em cima desse trabalho. Então, assim, é uma cadeia, é uma fonte, é uma indústria. E hoje, aqui no Rio Grande do Norte, ela é mais ou menos 50% do PIB industrial. Quando a gente chega numa cidade, em pouco tempo, a gente vê que esses números se transformam rapidamente. Então, é isso, né? Geração de emprego direto e indireto, movimentação da economia local, geração de royalties para aquelas prefeituras, para aquelas localidades e todo o desenvolvimento social que a gente pode trazer. A capacidade do Onshore trabalhar num território e, com esses recursos, a gente poder alavancar o desenvolvimento econômico, social daquele território. O Onshore é bonito porque ele é democrático, porque ele gera acesso, porque ele gera renda, porque ele gera trabalho, porque ele entende cada local. Ele não quer impor uma forma de fazer. Ele aprende com o local como fazer. E ele tem uma percepção de que todo mundo é importante na cadeia. E quando eu tenho essa percepção de que todo mundo é importante, todo mundo cresce. Eu sou muito otimista que o Onshore vai abrir caminhos. E caminhos cada vez maiores para dar oportunidade para as pessoas, para os empreendedores e para dar uma, assim, uma prosperidade regional para o nosso país. O Onshore é muito bonito. O Onshore é bonito. O Onshore é bonito. O Onshore é bonito. O Onshore é bonito. Criar o futuro é fazer história. Sebrae 50 anos. A força do empreendedor brasileiro. O Onshore é bonito. A força do empreendedor,你想ada,